Música O Simpol realizou na manhã desta quinta-feira uma manifestação em frente ao Palácio do Buriti. Lá o governador Rodrigo Hollenberg, acompanhado por outras autoridades e políticos, assinou o decreto que cria oficialmente a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes contra a Pessoa Idosa e de Intolerância. É um ato de protesto pela criação de novas delegacias. Hoje não há condições de se criar novas delegacias em razão da falta de efetivo. Quando você cria novas delegacias, você tem que retirar policiais das unidades que já estão deficitadas. Então o governo e a direção da Polícia Civil tem que entender que tem que haver uma reposição do quadro para a criação de novas delegacias. Desde que foi anunciada em dezembro do ano passado, a criação desta nova delegacia foi questionada pelo sindicato. Não pela medida em si, considerada louvável, mas sobretudo porque é de conhecimento público que a Polícia Civil do DF passa pela pior crise de recursos humanos de todos os tempos. Foi uma promessa que o governador fez, que aumentaria o quadro da Polícia Civil não só com os 424 aprovados, mas também fazendo novos concursos públicos. Estamos aí para o segundo ano de governo e percebe-se que ele não tem aí nenhum compromisso público para a segurança pública, pelo menos no que diz respeito à Polícia Civil. A gente aguarda a nomeação, o governador assume esse compromisso, nomeie, diga quando vai nomear. Em promessa, ele prometeu que iria nomear todos os aprovados em 2015, no seu primeiro ano de governo. Só nomeou 48 aprovados quando, num ato extremo, a diretoria do sindicato fechou as portas de uma delegacia. Portanto, a gente percebe essa promessa apenas como mais uma promessa e só isso.